Itaú BBA também é uma empresa que o pessoal pergunta a minha opinião, então assim, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu trabalhei bastante tempo no Itaú BBA, então acho que os caras são referentes, são muito bons, então pega aí áreas como Private Banking, Corporate Banking, Investment Banking na minha opinião, os caras são referências e muito que eu trago aqui para vocês em termos de aprendizado eu aprendi com os caras, então minha opinião é uma excelente instituição financeira para você conseguir trabalhar.